Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo Oh my God Oh my God Graças a vocês que pegam o combustível, conseguimos atracar aqui Desejo-lhe a melhor sorte em seus empreendimentos futuros Sim, bem, eu não acho que sorte vai parar aquele tigre Por isso que ele de E está aqui Maximus Relivou encontra um caminho para a superfície O resto de vocês deve ficar aqui O resto de vocês devem ver Vivi a ponto O resto de vocês devem ver O resto de vocês devem ver O resto de vocês devem ver E aí E aí E aí E aí Eu entendi a referência Cuidado, marxista Afaste-se dessa coisa E aí As vozes as fazem parar Por que eu Por que eu Por que eu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto